Muito bem, pessoal. Agora entramos numa parte legal aqui da nossa aplicação. Antes, só mandando um abraço lá para as estudantes que estiveram lá na minha palestra lá em Poças aqui. Tirou uma foto com algumas alunas lá. Um grande abraço a todas elas aqui. A Gilmar, a Isabela, a Idarlene, a Cristiane e as duas meninas aqui que eu não tenho aqui o nome delas. Então, um abraço a vocês aí. Obrigado pela presença. Sábado de manhã lá em Poças na Universidade Estudal do Valde e Guaás. Quem quiser a palestra é só entrar em contato. E aí, pessoal, é o seguinte. O que nós vamos fazer agora? Deixa eu analisar aqui. A situação é a seguinte. Veja que nós temos aqui um cadastro. Veja que o Merit... Esse S aqui está no servidor. Como vocês podem ver aqui, de fato, está no servidor. Está aqui no servidor. Só que agora a gente vai fazer algo diferente, pessoal. Olha a situação que eu quero estar mostrando para vocês. Vejam bem. Eu vou vir aqui. Eu já vou executar esse cara aqui. Para nós não perdermos tempo. Porque eu quero mostrar para vocês aqui uma situação. Olha só. Então, enquanto ele está instalando, que é um processo que demora um pouquinho, eu vou tirar esse cara daqui. E vou apagar esse projetinho aqui para ele vir zerado. E aí entra exatamente o que eu quero estar mostrando para vocês. Vou vir aqui no banco de dados. Vamos zerar isso daqui. Beleza. Veja só. Zerei aqui o banco de dados. Não tenho mais nada aqui no banco. E agora, pessoal, é o seguinte. O que nós vamos fazer? Eu vou, assim que ele executar aqui, eu vou tirar o Wi-Fi, certo? Para que ele não grave essa informação no servidor. Porque vocês já viram que com conexão, ele grava no servidor, conforme eu já mostrei aqui no vídeo anterior. Então, vocês viram que está funcionando perfeitamente. Só que agora eu vou fazer um esquema aqui sem ter conexão. Vai estar E. E aí a gente vai fechar e abrir de novo, porque aí eu vou poder explicar para vocês o que eu quero dizer. Então, vamos só aguardar um pouquinho. Veja que já terminou. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu gravar, porque se eu gravar agora, então ele vai gravar lá no banco de dados. Então, eu vou desativar o Wi-Fi aqui. Certo? Olha só. Desativei o Wi-Fi. Como vocês podem agora já estar visualizando aqui a imagem real aqui. Vejo que está desativado aqui o Wi-Fi, né, pessoal? Está vendo aqui? Está desativado o Wi-Fi. Então, vamos... Esse cara aqui já não serve mais para nada. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos voltar para o nosso aplicativo. Certo? E vamos executar aqui. Então, vamos botar aqui... Para ser rápido, vamos botar aqui só um A. Tá? Tá? Botei aqui... Uma A aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. E vou botar aqui qualquer coisa aqui também. Tá? Vejam só, pessoal. Olha só. Veja que ele gravou lá, o usuário, e botou um N de que ele não gravou no banco de dados. Certo? Ou seja, se você vier aqui no banco de dados, essa informação não está aqui. Beleza. Ou seja, até aqui está perfeito. Tá certo? Agora que entra o que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? Por exemplo, então eu vou sair agora aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar a aplicação. Pá. Fechei. Vou... Aliás, não fechei, né? Deixa eu... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir pelo Teamweaver aqui de novo. Eu vou ativar o Wi-Fi e vou abrir pelo Teamweaver só um pouquinho. Beleza? Já ativei aqui, pessoal. Já abri aqui, já ativei. Já abri com o Teamweaver para ficar mais fácil e ficar menos pesado o vídeo. Então, agora o que nós temos? Eu vou fechar o aplicativo que nós tínhamos executado antes. Certo? E agora a gente vai abrir de novo. Olha só. Veja que eu vou abrir de novo, só que como ele já tem gravado aqui, eu já tenho gravado aqui esses dados aqui, o nome, deixa eu te cancelar, e o e-mail aqui, já está tudo gravado. Então, ele não abre mais a possibilidade de a gente gravar essa informação aqui no meu banco de dados. Ou seja, ele nunca mais vai conseguir gravar essa informação no banco de dados da forma que nós programamos, evidentemente. Está ok? Veja que aqui tem um N de que não está lá no servidor. São dados. E só que, e agora? Como que a gente faz para fazer com que ele efetivamente grave lá no banco de dados? Então, pessoal, na verdade, tudo está aqui na nossa lógica de programação. Então, veja o que, vamos raciocinar aqui quando o formulário é executado a primeira vez. Quando ele executa um show. Então, olha o que acontece. Veja que aquela parte lá, para a gente inserir, para ele gravar no banco de dados, então o que acontece? Se estiver vazio, ele vai entrar aqui, vai pedir pelo nome, vai pedir pelo e-mail e tudo mais. Porém, ele só vai executar se estiver vazio. Se ele não está vazio, que é exatamente o caso aqui agora, ou seja, quando o cara executa esse aplicativo, não está vazio porque tem um usuário, tem um e-mail, tem os dados foram cadastrados, então ele nunca vai entrar aqui nesse Execute Input Query aqui, ele nunca vai entrar aqui e também nunca vai entrar aqui, nessa entrada de nome. Como ele nunca vai, na entrada de e-mail aqui, como ele nunca vai entrar aqui, então, obviamente, aqui, por quê? Porque já tem os dados, não precisa salvar isso aqui lá no banco de dados. Então, o que acontece? Ele não vai ativar esse timer aqui, estão vendo? Então, ele não ativa esse camarada, ele não ativa, então, ele nunca vai entrar no timer aqui, aqui, o timer, onde é que está o timer, onde é que está aqui, está aqui. Veja que ele nunca vai entrar aqui dentro, exatamente porque já tem os dados. Então, essa parte de tentar gravar no servidor nunca vai acontecer. Estão entendendo o que a gente está tentando passar para vocês? Então, o que a gente tem que dizer aqui? Aqui, quando eu entrar no show aqui, se está vazio, está tudo bem, está beleza, está show de bola, certo? Se está vazio, então ele vai lá, vai cadastrar e tudo mais. Agora, se não está vazio, então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que verificar se esse cara aqui for N, porque enquanto esse cara aqui for N, então, eu vou ter que fazer com que ele fique tentando, 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 né? Posso fazer a cada cinco minutos, a cada um minuto, enfim, verificar se tem conexão. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Então, por mais que eu já tenha dados, de qualquer forma, pode ser que esses dados não estejam lá no servidor. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que tentar enviar esses dados ao servidor. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar, já cadastrado. Eu vou verificar qual que é o dado que contém esse N. Se tu ir aqui com o botão direito do mouse aqui no bind aqui, tu vai ver que nós temos aqui o dados do servidor. Veja que esse aqui é o, ele se encontra, esse cara aqui, então, é o, aqui está, dados do servidor, que é o meu fdquery consulta, conforme está escrito aqui. Então, o que é? É o meu fdquery consulta. É esse camarada aqui que contém, então, esse meu campo que a gente vai ter que analisar, que é o dados do servidor. Então, o que a gente vai ter que dizer? Se, no meu fdquery consulta, certo? Aqui, fdquery consulta. E aqui nós temos dados do servidor, ponto valer. Se esse cara aqui for igual a sim ou a não, ou seja, se for igual a não, opa, significa o quê? Significa que ele não está lá no servidor, aí sim eu posso fazer com que ele, aí eu posso chamar simplesmente o timer, um ponto, enable, enable, true. Ou seja, estou ativando esse camarada por aqui. Estão entendendo? Se não, se for essa, então ele não precisa ativar o enable, o timer, que por default, vocês já sabem que ele é falso, ou seja, por default aqui ele está falso. E depois que ele for fazer isso, ele vai vir aqui, nesse timer aqui, e vai estar executando todo esse processo. Vai tentar fazer a conexão, certo? E aí, se der certo, ele vai gravar esse dado. Então, ele vai ficar tentando. Então, pessoal, próximo vídeo-aula, vamos testar isso daqui, tá ok? Aqui tem mais um detalhezinho que a gente vai ter que mostrar para vocês que vai acontecer. E aí eu vou estar explicando por que vai funcionar ou não. Um abraço, até mais e tchau.